Música 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 É sempre o meu pé Amor que eu quase eu Becadinha em São Toteiro, quegusique, moazona em Betonha Becadinha em São Toteiro, quegusique, É só o cheiro é poe, é só o cheiro é poe É só o cheiro é poe, é só o cheiro é poe É só o cheiro é poe, é só o cheiro é poe Eu sou meu owon, eu canto ver Eu não quero ir pelo amor Eu não quero ir pelo amor Eu não quero ir pelo amor Obrigado Vou ama little champions Nós não quero ir pelo amor Eu não quero ir pelo amor Ação comido bem, volando com o cheiro, ação e retorna É só o cheiro é forte, e ser doce do canhão e Três tipos, único é ato incociado Três tipos, único é ato incociado Petras alm contemplam, Instdâneculam Peçam front do canhão e cristã Reste des これらない Ana Ca Ana Ca Cando Ana Ca Que só o nome é o pecer O menor, no menor O menor, no menor Se não comer ai bilangan Como cheer O menor, no menor O menor, no menor O menor O máximo do milhame Que só o nome é o pecer O máximo do milhame O 성heads Que só o nome é o pecer Como criaą O peixe é o que o homem A tónsi e tóra Que tóta o eluja A sétal eluja O motó eluja Mambita eluja O cabô a tóta o eluja Que sou o me milete O me milete Que sou o me milete 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 En ancho En ancho Pache su na yi bico En ancho Yekwe yekwe En ancho O peixe manto E lo vea Que sou o me milete O peixe manto E lo vea Que sou o me milete 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 Pa pa ta pa O me milete O me milete